Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao canal Karsug. Eu sou a Cláudia Karsug e hoje eu vou te mostrar esta belezura aqui, a F-150, a mais nova picape que a Ford trouxe para o Brasil. Se você é fã de carro como eu, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, ativar o sininho de notificações, comentar e compartilhar com seus amigos. Vamos então falar da F-150, vou te apresentar depois em detalhes o motor, mas lembrando que ela tem um motor V8, tração 4x4 e tanque a gasolina. Depois a gente faz a conta de quanto custa para abastecer. Vamos olhar o design primeiro, maravilhoso, novo desenho da Ford, ela traz essa linguagem com esses faróis bipartidos para todas as picapes dela e mudam as proporções. Conjunto full LED, farol, farol de neblina, aqui na frente sensores de estacionamento e dois ganchos de reboque também muito bem colocados aqui na frente. Vindo aqui para a lateral, vamos dar uma olhadinha nos pneus, são rodas aro 20 com pneus 275,60. Freios a disco aqui na frente e lá atrás e vou passar os ângulos para vocês. Ângulo de entrada, 24,3 graus. De saída, 25,3 graus. Ângulo de rampa, 20 graus. E altura livre do solo, 238 milímetros. Lembrando que essa versão, como é a versão de entrada, o estribo é fixo. Na versão topo de linha, ele é elétrico. Ao apertar para abrir o carro, ele já vem para fora. Aqui, F-150, Lariat 2 modelo. Um belo espelho com câmera e repetidor de seta. Esta linha que sobe, que dá bastante visibilidade para quem está lá dentro, o vidro nesse formato. Novamente, freio a disco na traseira também. Pneus all-terrain, para todo tipo de terreno. E a versão de acabamento FX4 Off-Road. Lanternas também em LED. Sensores de estacionamento traseiros. Reboque, câmera, luz. E para abrir, dois toques aqui, ela abre eletricamente. Aqui dentro, a gente tem régua. E para subir, eu acesso por aqui. Esta é a escada. Vou travar. E pronto. Com segurança, aqui estou eu. Se eu quiser tomar um refrigerante, alguma coisa, eu tenho abridor aqui. Eu tenho as alças, eu tenho luzes. Enfim, tem um espaço de 1.370 litros para colocar tudo o que você precisa. Vamos lá dentro agora conhecer o resto do carro comigo. Vamos dar uma olhadinha neste espaço enorme aqui atrás. Vou subir o banco se eu precisar de mais espaço aqui atrás. Temos um porta-objetos, onde eu posso travar aqui. E se eu precisar, também posso usar aqui no meio, neste lado. Para fixar e dividir as coisas que eu estiver carregando. Não estou precisando usar. Fecho, abaixo o banco, entro no carro e posso abaixar o outro banco também. Vamos dar uma olhadinha. Olha que grande, gente. Estou em pé aqui dentro. Olha o tamanho disso. Vamos dar uma olhadinha agora na porta. Excelente acabamento com este couro. Um dos oito alto-falantes que o carro oferece. Som Bang & Olufsen. Maravilhoso. E vários porta-objetos. Achei diferente a maçaneta. Olhem como é. Um porta-copos aqui. Vidro elétrico. Os bancos em couro com porta-revistas. Deste lado e do outro lado também. Vou vir para cá só para a gente dar uma olhadinha. As tomadas. Tem tomada USB. Tem a tomada 110 volts aqui. Saída de ar-condicionado. A tomada 12 volts. Aquecimento dos bancos. E um espaço imenso aqui. Vou sentar aqui atrás do motorista e mostrar para vocês o espaço. É uma sala de visita isso. Olha a distância. Duas mãos para o banco da frente. Na cabeça também tem quase que uma mão minha. Eu tenho 1,64m. Estou super bem sentada. E agora eu vou passar para vocês as medidas que este carro tem. Só de entre-eixos ele tem 3,69m. A altura são quase 2 metros. 1,96m. A largura sem os espelhos são 2 metros. E de comprimento 5,88m. Enorme, né? Vamos ver lá na frente o que ela tem agora. A chave então. Vou apertar. Vamos dar uma olhadinha a porta. Novamente os porta-objetos. Aquela maçaneta que eu mostrei para vocês. Controle dos vidros elétricos. E uma coisa muito legal. Tem memória de banco. Tem 3 posições de memória. E aqui abre e fecha o automático. Mais um dos alto-falantes. E os bancos são elétricos tanto para motorista quanto para o passageiro. A direção é elétrica. Você tem ajuste de profundidade e de altura. Eletricamente. Bem legal. Controle de faróis. O freio. A abertura de caçamba aqui interno. E aqui eu acendo as luzes das laterais. Vou ligar o carro para vocês verem. Acendeu a luz. Apaguei a luz. O mesmo acontece por outro lado. Falando aqui de dentro então. Cabine enorme. 2,08 metros como eu falei para vocês. Um espaço imenso. Olha o meu braço. O quanto cabe das duas pessoas para apoiar o braço. Volante redondo. Com couro e costura. E a gente tem dois painéis digitais. De 12 polegadas os dois. Vamos dar uma olhadinha. Desse lado eu tenho controle adaptativo de velocidade. Com este botão aqui que eu posso regular a distância que eu quero do carro da frente. E sistema de permanência em faixa também. Além de eu poder acionar aquela central multimídia. Que é o 5 e 4 já da Ford. Para poder acionar meu telefone. Painel totalmente digital. Aqui eu fiz a viagem que eu fiz. São 18,6 litros por 100 quilômetros. Dá mais ou menos 5,3 quilômetros por litro. Num consumo misto na gasolina. E olha que eu ainda tenho 780 quilômetros de autonomia. Porque este carro tem um tanque de 136 litros. Enorme. Nunca vi um tanque tão grande. Desse lado daqui eu controlo o menu. Então eu posso... Vamos apertar o back. E vamos dar uma olhadinha em outra função que eu quero mostrar para vocês. Reboque. Este carro tem uma capacidade de reboque enorme. Então se você apertar aqui. Você vai ter todo o status do que está acontecendo no reboque. Vindo para cá. Só para vocês olharem. Você consegue manobrar. Sem mexer na direção. Você manobra por aqui o carro. Para colocar o reboque. Porque é uma coisa muito interessante. Quem nunca fez isso. Quando você vira o volante para a direita. O seu reboque lá atrás vira para a esquerda. E vice-versa. Quando você vira para a esquerda. O seu reboque vai para a direita. Então é bem complicadinho a primeira vez para fazer. Eu testei um dia que a Ford mostrou. E é um aprendizado. Então aqui este botão serve para isso. Modos de direção. Vamos dar uma olhadinha. A gente tem o modo normal. A gente tem escorregadio. Para quando estiver chovendo, por exemplo. A gente tem neve e areia. Lama e terra. Rocha. Avanço lento. Se você tiver que escalar alguma coisa. E aí volta para o normal novamente. E para rebocar. Quando você precisar rebocar. Central multimídia. Conectividade Apple CarPlay. E Android Auto. Sem necessidade de fio. Configurações. Eu tenho várias aqui. Perfis pessoais. E funções. Vamos dar uma olhadinha aqui. Assistência para o motorista. Alguma das coisas que eu já falei. Auxílio automático de freio. Sistema de permanência em faixa. Assistência pré-colisão. E aqui assistente de frenagem em marcha a ré. E alerta de tráfego cruzado. Isso é muito importante. Porque quando você está dando ré. Se vem vindo algum carro. Ele te alerta. Para que você não continue a dar ré. Para não bater. Controle manual aqui do som. Tune. Aqui toda a setagem do som. Ar-condicionado dual zone. Uma coisa que eu esqueci de falar. Airbag. Tem oito airbags. Essa picape. E aqui olha que legal. Aquecimento e resfriamento dos bancos. Para os dois lados. Espaço para carregamento de celular. Por indução. Tomada USB normal. E USB-C. Não quero mostrar. Fecho a portinha. Mais opções de carregamento. Doze volts. Doze volts. E aqui uma tomada. Cento e vinte volts. Porta copos. E olha que legal. O câmbio. Lembrando que é um câmbio automático. De dez velocidades. E se eu quiser fazer trocas manuais. Eu tenho dois botões aqui do lado. Que eu posso subir a marcha. Ou descer a marcha. E novamente. Como eu falei. Enorme. Esse espaço aqui. Para apoiar o braço. Aqui em cima. Mais um pequeno pianinho. Eu tenho o start and stop. Aqui câmeras. Vamos dar uma olhadinha. Nas posições das câmeras. Achei boa definição. E aqui a Ford chama atenção. Que nenhuma picape parece que não tem. Esta câmera desta forma. Para você enxergar exatamente. Onde está fazendo o reboque. Isso ajuda muito. Para a pessoa que está precisando. E aqui a gente tem a câmera. Olhando lá atrás. Onde a gente está agora. Aqui se eu quiser. Eu desligo os sensores de estacionamento. Pisca alerta. Sistema de controle de estabilidade e tração. E aqui a assistente de descida em rampa. Que ela também te oferece. Como eu falei para vocês. O banco também do passageiro. Com acionamento totalmente elétrico. Banco em couro furadinho. Com esse acabamento em marrom. Que repete esta linguagem aqui. Em preto e marrom. Tapetes em borracha. Com inscrição F-150. E aqui um porta objetos enorme. Com essa divisória. Se você precisar. Com porta moedas aqui também. E duas tomadas USB ali dentro. Bastante espaço. Mais esses dois porta copos aqui atrás. Então tem bastante espaço. Bastante porta objeto. Vindo aqui para cima. A gente tem o teto com esta telinha. Eu aperto. Ele vai até a metade. Se eu apertar mais uma vez. Ele vai até o fim. E aí. Eu posso abrir o teto solar. O teto fica panorâmico. Bem grande. E ele vai até a metade. Mas fica toda essa área em vidra assada. Bem grande o espaço. Muito legal. Agora vamos lá na frente. Ver o motor V8 que esse carro tem. Vem comigo. Supermotor desse carro. Primeiro acabamento fonoabsorvente ali em cima. Que eu gosto muito. E o motor Coyote 5.0. Potência máxima 405 cavalos a 6.000 RPM. Torque máximo 556 Nm a 4.250 RPM. Combustível gasolina. O tanque como eu já falei para vocês. 136 litros. Curiosidade. Com a gasolina a 5,20. Dá mais de 700 reais para abastecer esse tanque. O peso em ordem de marcha. 2.470 dessa versão. A velocidade máxima Ford não divulga. De 0 a 107,1 segundos. E o consumo médio informado pelo Inmetro. Na cidade 6,3. Na estrada 8,6 km por litro. Vocês podem observar que aqui tem dois amortecedores. É bem leve para abrir. E agora vamos lá dentro dirigir o carro. A gente vai entrar agora num pedaço de terreno bem irregular. Eu não consegui fazer off-road mesmo. Porque choveu bastante essa semana. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no pedacinho de terra. E eu quero que vocês vejam como esse carro anda bem. É uma coisa impressionante. A suavidade dele. Ele ultrapassa qualquer obstáculo assim com muita tranquilidade. Muita tranquilidade mesmo. Parece que a gente está andando, passando em cima de tudo. Parece que a gente está andando numa rua normal. Absolutamente normal. Vou mudar agora para o normal. Porque a gente vai voltar para o asfalto. E eu quero conversar um pouco, contar um pouco sobre a suspensão desse carro. Essa suspensão chama muito a atenção. Por ser uma picape, ela é muito estável. Você está na terra, você está na areia. Você não sente o carro. Todo aquele impacto normalmente que a gente sente quando está fazendo off-road. Ele absorve muito. Por quê? A suspensão na frente é independente, chamada de double wishbone. E atrás é um eixo rígido, com feixe de molas. Mas realmente muito bem pensado pela engenharia da Ford. Porque eles tiveram um resultado excelente com isso. Então, o que me chamou a atenção desse carro é o conforto. Na verdade, eu tinha que estar falando com vocês o que me chamou a atenção dessa picape. Mas ele é tão gostoso para quem está dentro, que de fato você tem a sensação, se você entrar de olho fechado e não vir que você entrou numa picape, a sensação que você tem é que você está dentro de um carro. Dentro de um SUV muito bem calibrado. Confortável para todo mundo. Grande se você tiver filho. Cabe cadeirinha, cabe tudo. Absolutamente com tranquilidade. O meu primeiro contato com esse carro no off-road foi lá na pista da Ford, em Tatuí. A gente fez, transpôs rampa de 25 graus. Que é uma coisa que toda vez que eu faço, o carro inclina. A hora que eu perco a linha do horizonte, o meu estômago cola na garganta. Mas depois ele volta ao normal. A gente fez inclinação. A gente passou por todo tipo de terreno. E ela passa assim de boa. Sem problema algum. Muito tranquilamente, ela supera todos os obstáculos que aparecerem pela frente. Você que é picapeiro, gosta de picape, gosta de aventura. Faça um teste de drive nessa daqui. Você não vai se decepcionar. E aí, o que você achou dela? Gostou? Para quem gosta de picape, uma super picape F-150. Ela tem uma série de assistentes de segurança. Que eu vou te deixar aqui na descrição do vídeo todos. Lembrando que ela tem conectividade com o aplicativo Ford PES. Que permite você ver uma série de funções dela. Como quando você vai fazer revisão. Permite ligar o carro à distância. Ligar o ar-condicionado. Enfim, uma série delas. Esta versão aqui, então, é a versão de entrada. A Lariat. E acima dela tem a versão Platinum. Vou te deixar aqui também o descritivo delas. Com os respectivos preços de cada versão. Além das cores. Esta versão aqui tem seis cores. E a versão topo de linha tem oito cores. Com três anos de garantia. Sem limite de quilometragem. Você me segue no Instagram? Vai lá. Todo dia tem notícia fresquinha. Eu sou arroba claucarsug com ghi no fim. E aproveita e se inscreve aqui se você não se inscreveu ainda. Curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.